Beleza, aqui é o Tiango. Hoje eu vou estar fazendo o último vídeo da série Location API. O último vídeo foi um... O último vídeo antes desse daqui. Foi uma implementação mostrando o Location API em um contexto, foi do Tracking, ok? Que foi esse camarada aqui. Eu acabei descobrindo que o YouTube não enviou o e-mail, se eu não me engano, ele não enviou o e-mail avisando desse vídeo porque eu tinha colocado o vídeo antes, que foi o vídeo do sorteio. Então, eu estou imaginando que foi isso que aconteceu porque muita gente não acessou. Foi totalmente diferente o número de acessos para os outros, mas enfim. Esse é o último vídeo, eu vou mostrar, vou fazer o mesmo padrão desse daqui. Não vou codificar, eu vou falar o que eu fiz, porque a maioria das entidades são entidades que eu já fiz vídeos. Vou deixar o link dos vídeos embaixo, ok? Porque a ideia desses dois últimos vídeos é mostrar o Location API no contexto, que é o que eu estou procurando fazer agora, colocar as explicações que eu estou mostrando dentro do contexto para ficar mais visível como utilizá-los, alguns exemplos de como utilizá-los. E é isso aí, beleza? E também não está dando para ficar, tentava ficar dentro dos oito minutos com esses vídeos porque são vídeos de explicação, não vale a pena quebrá-los em oito, em oito minutos, enfim. Vamos tocar aqui. Esse aqui é o blog, se você não conhece, enfim. Aqui está a nossa página, que a gente estava utilizando do último vídeo. Agora dá para cadastrar, eu já tenho alguns cadastrados. Vai ficar tudo aí para você fazer o download, ok? Aí você coloca no seu servidor. Já tem alguns places cadastrados. Esse aqui é o meu local. Esse aqui é o local, no caso, do place, né? Ele altera. Só a gente vir aqui. Ok. E cadastrar, já tenho cadastrado, então eu vou evitar a fadiga aqui e vou direto para a aplicação. Vou falar o que eu fiz aqui e depois ir lá para o servidor e falar o que eu fiz lá. Primeiro, a nossa Tracking Kit Chiffed. Eu aproveitei ela, não criei outra Kit Chiffed para colocar só a parte de mostrar places próximos. Places próximos, não places. Enfim, coloquei duas novas variáveis de instância, um TestView e um EditTest, ok? Que eu adicionei aqui no layout do Tracking Activity. E está aqui o EditTest para o camarada entrar com a distância máxima. E adicionei aqui também um Button, ok? Mas o Button não precisa de referência lá na Tracking Activity porque eu estou com o método sim vinculado ao on-click aqui, ao vento on-click. Então, eu estou com o Button de buscar os locais próximos e um EditTest de colocar a distância máxima. E aqui está um TestView que ele vai trabalhar como um padrão proxy, tá? Eu vou colocar buscando em reticências para o camarada saber que está acontecendo alguma coisa no background. Voltando aqui, entramos no nosso on-create. Continuo com o EventBus, por causa que o Jobs Queder está implementado, ok? Ainda do mesmo vídeo, do vídeo anterior. E aí eu pego acesso a referência do TestView e do EditTest. E aí, aqui eu já mudo, já acesso uma classe interna, que eu defini aqui também, MyAsyncTaskPlace. Eu tenho que ficar no mesmo padrão da classe interna que eu utilizei lá no Jobs Scheduler, ok? E aí eu utilizo aqui, ó. Chamo o MatSetWeek a referência e coloco uma instância da nossa classe Tracking Activity, ok? Então eu já venho aqui nela e já começo a mostrar o que eu fiz com essa classe. Ela é interna, ela vai servir para a gente poder obter nossos dados, ok? Eu optei de não utilizar o VOL aqui para ficar com uma implementação mais simples, não precisar de usar a interface, enfim. Coloquei Static, porque Static, consequentemente, a gente não tem referência, a gente não tem essa classe aqui, essa aí, né, que vai se referenciar na classe Top Level, que é a nossa Tracking Activity. Por quê? Qual o problema que tem? A gente vai estar trabalhando com uma thread aqui dentro, ok? Uma thread que vai fazer a execução, é, acesso à internet, permitir o acesso à internet, no nosso caso, o nosso servidor. E enquanto ela estiver consumindo essa thread, o Garbo de Collect não pode tirar ela da RIP, ok? Tem que esperar ela terminar a finalização dela e aí ele vai ver que não tem mais referência para poder tirá-la da RIP, que é a pilha de objetos, né, que é a área de objetos da nossa, permitidos para a nossa aplicação estar utilizando a memória. Então, o que acontece? Quando a gente coloca Static, a gente não tem referência ao objeto da nossa classe de Activity. Quando o Activity é criado, é criado primeiro o componente Activity, depois é criado o objeto Activity. Quando ela é destruída, o componente já é destruído, porém, o objeto Activity, ele permanece na RIP, ok? Esperando o Garbo de Collect passar e verificar que ele não tem mais nenhuma referência forte a ele. Então, tirar ele da pilha, evitando, assim, o nosso problema de memória de leak. Quando o Collect Static, a gente já consegue resolver um pouco isso. Baseado em que a gente tem uma thread aqui dentro de executando o background. e, por exemplo, quando um rotaciona a tela, tem aquela reconstrução da Activity, a thread vai continuar executando e ainda vai ter aquela referência, a gente não usa o Static. A gente vai ter uma referência a um objeto Activity e o Garbo de Collect não vai conseguir pegar ela. Com o Static, teoricamente, a gente resolve, mas a gente ainda tem que acessar referências, tá? Objetos que estão dentro do nosso objeto Activity aqui, que é o nosso TestView, ok? E o nosso EditTest, que ele já está sendo utilizado... Aqui, ó, é no método. Então, na verdade, ele não está sendo utilizado... Ah, não, ele está sendo utilizado aqui, no nosso DigitTest, para a gente pegar a distância. Então, o que o WikiReference faz? Ele deixa a gente pegar, acessar a nossa referência, utilizar a nossa referência do nosso TrackingTift, de qualquer objeto, enfim. Porém, quando o Garbo de Collect for passar para remover o objeto e ele só tiver referências fracas, ou seja, o WikiReference, essas WikiReference não são fora o suficiente para permitir o nosso objeto... que permaneça lá na nossa RIP, ou seja, o Garbo de Collect vai passar e vai remover o nosso objeto. A gente não vai ter problema, então, a gente vai tentar aqui evitar problemas rápidos, não, né? Problemas de Memory Leak quando o Garbo de Collect passar e não tiver mais referência para o nosso Activity, só tiver referência fraca. Então, a gente já vai... Quando rotacionar, por exemplo, a gente já vai ter um novo objeto, um novo componente, um novo objeto e um objeto antigo na pilha. Se o Garbo de Collector passar, com o nosso WikiReference utilizando... A gente utilizando o WikiReference para pegar as referências que a gente necessita do objeto, do nosso objeto, o TrackingTift, a gente também não vai estar com o WikiReference, a gente não vai estar tendo problema de permanecer com o objeto que não está sendo mais utilizado na RIP. Na RIP, perdão. Ok, explicado o WikiReference, aqui eu utilizo ele, esse set aqui, no OnCreate, porque se a thread estiver executando, eu vou fazer um exemplo desse, a gente consegue mudar a referência e colocar os dados depois da execução na nova Activity, na Activity que foi reconstruída, porque a gente colocou a referência nova no WikiReference, ok? Saindo daqui, OnCreate, faço todo o procedimento dos outros vídeos, crio o mapa, enfim. E vamos direto para o listener, tá? Imaginando que o usuário clicou, é esse daqui, ele clicou no botão de buscar locais próximos, e o que acontece? A gente acessa o ET Distance para pegar o valor que ele colocou numérico lá, e já acessa dentro do double, quase double, se tiver, se não for um número válido, ele vai dar um legal argumento de exception, a gente só printa o toast, e ele não vai chegar nessa linha de baixo, que é onde chamam a nossa classe interna para execução. Chegou na, passou aqui, deu tudo certo? Chama a nossa classe interna mais assim, Task Place, passa a nossa referência, o nosso TrackingActivity, para ter um WikiReference, para a gente poder acessar, ok? O nosso TestView, o nosso Digitest, dentro da nossa classe interna. E aí, Execute. Voltando aqui, coloquei a WikiReference, CT corretamente. A primeira coisa que a gente chama é o OnPairExecute, que está ainda dentro da thread principal, então o que eu faço? Quando for utilizar o WikiReference, sempre verifique se não é nulo. Não é nulo, no caso aqui a gente está pegando a nossa referência aqui, o nosso TrackingActivity. Não é nulo? Então, eu pego o meu TestView que está escondido, mostro ele e seto o texto buscando place e reticências para dar aquela ideia de estar tendo alguma coisa acontecendo no background, para o usuário, ok? Essas foram simples. Muita gente utiliza, é por, é... Dialogs, não? Ou progress bar, enfim, para mostrar isso. DrawingBackground é o próximo método. Aqui, a nossa classe MainAsyncTaskPlace está com void na entrada do DoingBackground, está com void na questão do método de load, aqui a gente não está trabalhando com ele, eu não coloquei ele aqui, e um nichePlace, que é o que vai para o OnPairExecute, que é a resposta do DoingBackground, que a gente está criando aqui o nosso nichePlace, ok? DoingBackground, criamos o nosso nichePlace, esse aqui é o exemplo que eu vou mostrar depois de Thread, quando a gente rotacionar, o Q do WicReferência. Verifica se o WicReferência é diferente de nulo, tá? Se a gente está com a referência ali, ela não é nula, o GraphicProgram não passou e pegou ela. Não é nulo? A gente acessa o Distance de novo, é ter Distance, para pegar o valor numérico, passa para a distância, então, acessa o SharePreferência, ok? Para pegar latitude e longitude, eu não acessei aqui o Location API, porque eu sei que se a gente for acessar, a gente vai ter exatamente o mesmo dado que está no nosso SharePreferência, se você viu o outro vídeo, você viu que a gente salvou, a gente salva os dados que estão chegando nele, tá? Para a gente poder utilizá-los novamente, quando o usuário, por exemplo, abrir a app novamente e está no local exato, ok? Então, a gente acessa o latitude e longitude do nosso SharePreferência, que está no método estático, passa a nossa referência aqui, a nossa wiki referência para ele, referência fraca, e aí a gente monta o nosso LatRMG, ok? E aí eu fiz uma sobrecarga do método GetSetDatoWeb, e a gente vem aqui, e a gente passa o URL, que é o mesmo dos outros vídeos, o nome do método, que a gente está filtrando lá no nosso controlador, lá no back-end, no servidor, para a gente saber qual é o script que a gente vai estar executando, o nosso LatRMG e a distância, ok? A gente vem aqui agora na HDP Connection, esse aqui é o método anterior, esse é uma chamada, uma sobrecarga, e essa é a outra, basicamente a mesma coisa, eu coloquei alguns planos de entrada diferentes, para a gente poder enviar dados diferentes, ok? E lá no servidor, a gente vai pegar latitude, longitude, distância, para a gente poder executar e pegar os lugares mais próximos, enfim, voltando para cá, eu coloquei um enso aqui, para a gente ver que a resposta é em JSON, só para a gente ver como é que o JSON está chegando, e aí eu trabalho o JSON, vou deixar o link do vídeo do JSON aí embaixo, ok? Se você não manda o JSON, no Android, pego o array, que eu estou mandando um array de place, verifico se não é nulo, claro, coloco no, monto os objetos, monto a lista, monto, em cada item, monto o objeto place, pego os dados dele, coloco na lista, ok, saí do JSON, retorno a lista, que é o retorno do background, como eu defini na assinatura da classe, volto aqui, com o post-it-requilt, que é o que está esperando aí a lista, novamente, eu verifico que não é nulo, ok? A nossa wiki referência, e não sendo nulo, eu escondo o test-view, que está trabalhando como um padrão próximo, para avisar o usuário que tem alguma coisa sendo executada no background, dou um clear map, por que eu vou dar um clear map? Porque a gente vai adicionar novos markers, ok? E se a gente não der um clear, quando você adicionar novos markers, os anteriores vão continuar lá. Então, o que o clear map faz? Volto aqui, clear map, aqui, ele vai montar o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso dados de configuração do marker, tá? Do marker que tem uma referência, que é o avaliado distância, que é o marker que a gente utiliza com o job schedule, utilizou no vídeo anterior, ok? Para mostrar o tracking do usuário, aqui ele é o único marker que tem a variada distância setando para ele, porque a gente vai precisar dele para atualização, no caso do job schedule, ok? Então, o que ele faz? É setar as configurações desse marker que vai ser criado novamente, porque quando a gente der o clear, até ele vai ser removido. Então, a gente dá o clear, e chama o custoddmarker, ok? Que é o método do vídeo anterior, que vai adicionar o nosso marker, novamente, e vai ter, aquele clear vai aparecer, que foi exatamente o que a gente queria, Que é deixar só o marcador do usuário na tela. Dando o clear, voltando aqui, tirando todos os outros marcadores da tela, deixando só o marcador do, que é a posição do usuário, damos um addClosePlace passando a nossa lista, que aí ele vai adicionar, volta aqui, nesse método aqui, ele vai passar na nossa lista, e vai, em cada item, chamar esse método aqui, que eu já falei sobre, que é adicionar cada marker, tá? Dos place, que não tem referência, não tem variável distância referenciando eles, então, é por isso que a gente tem que dar esse clear aqui, enfim, para manter o usuário, só adiciona, a gente adiciona cada marker, cada place, com o marker, de acordo com o tipo dele, ok? E aí vai ter, a gente tem o nome, a descrição, a categoria, e aqui, permite que a gente coloque o marker correto, até o Abroad Studio, mostra aqui os pins que eu coloquei, no mapa vai dar para enxergar melhor, beleza? Então, volta aqui, eu acho que aqui já deu, tá? Aqui eu falei tudo que eu alterei, então, beleza, fica só ligado nessa questão do link referência, que eu vejo o potencial dela, quando você vai executar, no caso, numa inner class, uma thread, então, vai de link referência, é o recomendado, para você evitar nenhum link, aqui está ok, não adicionei nada aqui, e agora a gente vem aqui para o servidor web, no caso, o PHP, aí o controlador, coloquei alguns métodos, alguns filtros a mais, que é o create place, update, e get data, ok? O create, o create é, create, é create, é para esse, para essa situação, é para, esse formulário aqui, ok? Se, eu vou evitar testar aqui, mas está funcionando, para a gente não perder tempo, o edit, é para esse formulário aqui, edit place, e o get data, é para quando a gente seleciona, tá? Ele vai lá e traz, os dados corretos, do que a gente selecionou, para a gente poder estar editando, ok? Então, voltando aqui, opa, o que importa para a gente mesmo, é esse daqui, tá? Que é o get close, aí eu volto aqui, e venho para o, stake overflow, e aí eu estava buscando, alguns métodos, para a gente fazer, é o cálculo do, dos locais mais próximos, e eu achei essa discussão boa aqui, que uma resposta foi marcada, como correta, e usuários fizeram teste, com alguns locais de São Paulo, e eles todos, ficaram com os valores, bem próximos aí, das respostas, só que, eles, alguns mandaram uma resposta muito grande, outros fizeram a resposta, fizeram o cálculo na, no PHP, que eu não recomendo, de forma alguma fazer isso, o banco de dados, ele foi feito, no caso, uma SQL, Oracle, alguns são mais rápidos, que os outros, enfim, mas eles foram feitos, para fazer, esse tipo de cálculo, por isso que eles tem, também esse tipo de cálculo, por isso que eles tem, as funções para isso, ok? E eles tendem a ser muito, muito mais rápidos, do que o cálculo, numa linguagem back-end, ok? Enfim, então, se você puder botar, no banco de dados, o cálculo, a sua busca, coloca tudo lá, e depois você só monta os objetos, na linguagem back-end. Tem essa resposta correta, eu não utilizei ela, tá? Eu utilizei, na verdade, essa resposta aqui, que ficou bem menorzinha, e pelo teste do camarada, que deu a resposta correta, ficou muito próximo, e nenhum deles aqui, sabe qual é a resposta certa, ok? Porque eles não sabem exatamente, qual é a distância do local, de um para o outro, e eles ficaram com, com um resultado muito próximo, então, eu optei por utilizar esse daqui, ok? Para pegar o local mais próximo, o que ele retorna, é o quilômetros, a distância em quilômetros, do local que está gravado, no banco de dados, quando a gente vem aqui, e dá um create, a gente tem que setar, aqui o local, e aqui, eu vou, eu tenho no background, dois inners, dois inputs, hidden, que eu estou setando, latitude e longitude, quando o cara muda aqui, só de mudar, eu estou alterando, ok? E esses dados são enviados, a gente tem salvo no nosso banco de dados, vou vir aqui, e aqui está os locais, beleza? Nome, e aqui está, latitude e longitude, de cada um, beleza? Então, voltando aqui, a discussão, eu fiquei com essa, com essa opção, essa opção aqui também foi boa, porque, pelo cálculo que o camarada utiliza, nessas opções, daqui para cima, é sempre ciclo, é cálculo baseado, para obter a localidade, a proximidade em ciclo, ok? Porque você tem radiano, cosseno, seno, enfim, aqui não, aqui ele pega um quadrado, ele utiliza, verificações simples, maior ou menor, o problema é a ideia que ele deu, de passar depois para o PHP, eu não concordo, de forma nenhuma, de você fazer isso, ok? Provavelmente os testes foram com poucos resultados, se você fizer isso, eu quase que te garanto, que você vai perder muito tempo de resposta, ok? Então, fica numa SQL, coloca isso aqui, como uma, você pode colocar isso aqui, como uma SQL interna, a outra SQL, ok? Você vê qual vai ser a lógica, eu não coloquei, tá? Eu optei por ficar com o Simps, esse aqui foi muito boa a solução, ok? Então, enfim, essa foi a solução que eu optei, deu resultado legal, lembrando que ele não leva em consideração a curvatura da terra, e o cálculo é em linha reta, ele não pega um caminho para um carro, uma pessoa pode fazer, ok? Então, aí você tem uma precisão, dependendo da distância, você não tem uma precisão muito boa, se a distância for muito boa, for muito longe, que você queira. Voltando aqui para o servidor, chego aqui, verifiquei no filtro, que é esse o método, que eu enviei no METHOD, na variável METHOD, que é o que vem lá do Android, quando a gente aperta, é, buscar locais próximos, acesso aqui a uma APL, cria uma APL, cria um place, coloco a altitude, a altitude e a distância, ok? Aqui está o objeto, a classe place, se você viu os outros vídeos aí, não foge de nada, só muda mesmo o nome das distâncias, enfim, e a quantidade. Voltando aqui, acesso o método da APL, getPlaceClose, passando esse place, com o parâmetro de entrada, ele não faz nada, ele só chama mesmo, o método, que acessa, a entidade que acessa o banco de dados, e tem o método com o mesmo nome, e aí, vem a nossa, aqui tem outros métodos também, de acionar o place, pegar o place, enfim, que não é o foco aqui, aqui está o cálculo, que aquele camarada lá, deu como resposta, camarada sacanagem, vou dar o nome do cara aqui, Paulo Rodrigues, ok? Paulo Rodrigues, a resposta do Paulo Rodrigues, que foi, deu o mesmo resultado, a resposta certa, e o, até mesmo o cara da resposta certa, falou que foi uma solução boa dele, bem, a menorzinha, que eu, essa parte aqui, eu verifico, tá, a proximidade, baseado, na distância que o usuário forneceu, aqui está a distância que ele forneceu, esse daqui é a latitude, tá, faz parte do cálculo, e a longitude, beleza? Isso foi o que eu utilizei, se você precisar de uma coisa mais precisa, vai atrás de cálculos que fazem, o trabalho também, a curvatura da terra, enfim, até mesmo o caminho exato, se eu não me engano, o Google, você consegue fazer no back-end, uma busca no Google, para ele te dar o melhor caminho, ok? Para você utilizar, para acessar, enfim, para pegar os lugares mais próximos, mas caminho mesmo, estrada, enfim, aí você vê qual que é melhor para você, eu não vejo tanta deficiência, que você ainda vai ter, já tem a sua entidade, servidor que pode falhar, você ainda vai ter a do Google, ok? Então, enfim, você vê qual que é melhor para você aí. Pegando o resultado, o que eu preciso é do, eu não preciso nem do ID, tá, eu preciso do name, category, description, altitude, altitude, para poder ser, estar lá no mapa, no Android, pego o resultado, na verdade, aqui eu limpo a query, eu tento dar uma ajuda, a uma SQL, tirando quebra de linha, e aí eu executo a query, aqui eu coloco uma replace vazia, pego o resultado, vou criando os objetos, ok? Igualzinho, muito parecido com o que eu faço no Android, como dizem, eu crio os objetos, e coloco no array, volto com o array, volto para a pl, que recebe o array, que volta para o controlador, chegou aqui, o que eu faço para responder como direção? Eu pego o tamanho, tá, do array, crio um array de direção vazio, e aí eu passo todo mundo para array chave valor, ok? Quando eu chamo esse método aqui de cada objeto, cada objeto eu vou passando para array chave valor, que é essa chamada aqui que ele faz. Com esses array chave valor, eu passo o array de direção que tem só array, de chave valor, para um outro array, places, eu vou acessar esse array aqui com o direção object, e esse camarada aqui eu acesso com o direção array, ok? E aí, crio um array de direção, eu utilizo a mesma variável, porque no PHP a gente não tem problema, é de página dinâmica, boto no JSON encode, e aqui é o echo, que seria o nosso print no Java, manda a resposta para a nossa chamada aqui, essa chamada aqui, ok? que tem o JSON, aí eu print, enfim, vamos executar, acho que deu para explicar tudo, só voltando aqui, o JavaScript eu não vou explicar, não vou deixar aí para estudar o nosso dado, que esse é o mal do web, mesmo que eu goste muito, como você vai falar sobre o web, você tem que falar, o que você fez no estrutura HTML, o que você fez no script de JavaScript, o que você fez no CSS, o que você fez no back-end, no nosso caso PHP, e o que você fez no banco de dados, no nosso caso mais que ele, então, são várias entidades, ficou bem tranquilinho de entender, eu estou utilizando o JQL, eu sempre digo que o JQL para mim, é mais tranquilo, do que utilizar o JavaPool, enfim, vou deixar todos os links, todos os conteúdos embaixo, para download, ok? no post, vamos executar agora, para ver como ficou, está aí, todos os testes, dos vídeos anteriores, continuando o Track Activity, não tem nenhum local, local definido ainda, vou tentar aqui, ele vai dar, não tem que nenhuma distância, entro lá no nosso ilegal, argumento de recepto, vou colocar, 10 km, ele vai buscar, já buscou, foi bem rápido, e aí, de acordo com os pins, a gente sabe, posto de gasolina, se clicar aparece, nome, descrição, porque eles são, porque é uma, aqui restaurante, aqui é, mercearia, eu acho, mercearia, isso mesmo, aqui é o hospital, aqui tem uma padaria, sem chegar mais perto, e aqui é a faculdade, beleza, o que eu vou fazer agora, é colocar, 0.1, eu volto aqui, só a padaria, se eu não me engano, é isso mesmo, deu 100 metros, só a padaria aparece, todos os outros saem, 0.5, o hospital vai aparecer também, enfim, agora, eu vou voltar aqui, e vou tirar, colocar o System Clock, 3 segundos de delay, para a gente rotacionar, tá, porque se a gente rotacionar aqui, já vê que a gente perde, porque eu não estou guardando a referência, não estou trabalhando com o Save, Instant State, dos locais, a gente continua com o nosso marker, mas os locais que a gente tinha setado, a gente perde, enfim, eu quero mostrar a questão do, do porquê desse método aqui, tá, para a gente poder, ainda obter o resultado, que foi inicializado, com o objeto, que está já marcado, para ser destruído, pelo gravo, ser coletado, pelo gravo de colégio, a gente vai colocar uma nova referência, coloquei o System Clock, aqui, e vou executar, executando, ok, vou colocar, 10 km, executar, e rotacionar, nossa activity anterior, já foi, e aí a gente conseguiu, ainda mesmo na activity nova, ok, colocar os resultados, por causa daquela troca de referência, lá no AppAid, beleza, então é isso aí, a gente acaba por aqui, o Desconloquation API, vou deixar o link aí embaixo, para o da hoje do projeto, com a parte do PHP também, e depois, agora eu vou começar com, recycle view, card view, float button, float action button, tubar, e por aí vai, beleza, então é isso aí, valeu, obrigado, e tchau.